É um momento de muita expectativa depois de um mês parados, depois de um mês sem faturamento. E entendemos que é um momento de muita responsabilidade de todos nós empresários do comércio, serviço, turismo, que estão reabrindo nossas atividades depois desse período. E o que nós temos que investir cada vez mais é nos protocolos sanitários, né? Não tem como abrir mão nesse momento do uso de máscaras, de álcool gel, distanciamento, tapete sanitizante. Então, tudo aquilo que nós já conhecemos. O que não pode achar é, de uma forma geral, aí a população como um todo, que a doença está sob controle ou que não existe mais. Muito pelo contrário, ela está aí. Nós temos que aprender a conviver com segurança neste momento. Transporte coletivo fazendo a parte dele, restringindo a entrada dos horários. Nós fomos os primeiros a defender isso. Fomos até mal interpretados e queriam dizer que transporte coletivo é essencial, não pode abrir mão. Mas nós queríamos, era o controle. Não queremos que deixe de fazer o transporte coletivo. E nós, na nossa parte, vamos manter todo o controle para que possamos demonstrar que dentro do comércio não há aumento de contaminação. Muito pelo contrário. A gente ajuda a fazer com que as pessoas fiquem dentro do ambiente de trabalho, diferentemente quando estão em casa sem nenhum controle do ambiente. Marcelo, eu vi uma informação ontem que eu fiquei até assim, preocupada, porque a gente tem a 44 hoje como um dos maiores polos comerciais de lojas populares do Brasil, né? Muita gente coloca a 44 só atrás ali do Brás mesmo, em São Paulo. E aí a gente escuta que 500 lojas já fecharam nesse período. Eu queria confirmar com você se isso procede. E assim, agora, o que pode se fazer para tentar ajudar essas pessoas? Porque muita gente que tinha reserva foi segurando ano passado e chegou nesse ano e não conseguiu mesmo. Teve que fechar as portas, teve que demitir, né? Com certeza, Mariana. Esses números são, é fato, é um fato. Nós temos lá na 44 em torno de 25 mil lojas e desses aí 20% deixaram de funcionar. E aí abriu um número muito grande de desemprego, porque em consequência do fechamento. Muitas dessas lojas, dessas confecções, acabam levando para dentro da casa. Então, tem alguns que ainda conseguem sobreviver com a carteira de clientes, né? Então, mantém contatos via mídias sociais, via WhatsApp, via outros instrumentos. E de dentro da casa dele, ele continua fazendo negócio. Até porque, durante a pandemia, ele não pôde ficar sem vender mercadoria. Ele trabalhou dentro de casa. E aí mudou um pouco o estilo. Muitos saíram da loja de rua e foram para dentro de casa. E o que nós mais nos preocupamos é que esses demitidos, né? Esses desempregados, é uma massa hoje que nós estamos vendo na rua. Não precisamos ir atrás de Cajé, de estatística. Não tem um sinaleiro de Goiânia hoje que não tem uma pessoa com a placa na mão pedindo... Marcelo, mas assim, em relação à ajuda mesmo, assim, a federação tem algum projeto para ajudar essas pessoas? O governo do estado até anunciou, né? As pessoas começaram a cadastrar para tentar receber aquele financiamento. Muita gente falando que é muito burocrático, que é até difícil fazer esse cadastro. Enfim, existe algum projeto para estender a mão para essas pessoas, mesmo com uma ajuda em dinheiro, de repente, um financiamento? O financiamento que a agência de fomento disponibilizou, que é de 112 milhões, ontem fui atrás e nenhum contrato foi efetivado ainda. Mas eu tive uma boa informação. Eles diminuíram a exigência. Baixaram a régua um pouco para ver se atende. Porque não adianta colocar o dinheiro e não adequar à realidade. Ninguém hoje vai ter certidões para poder contratar, muito menos avalistas. E nós, na federação, junto com o município, estamos lançando 20 mil vagas em custos do SENAC, 100% gratuito. Principalmente para aqueles que vão ser beneficiários da bolsa que o município vai disponibilizar. E, além disso, para todo o estado de Goiás, nós estamos disponibilizando outras 30 mil bolsas de ensino. Todas por EAD. Então, não vamos gerar aglomeração. Vamos, ao final do curso, entregar o certificado. E vamos ajudar a proporcionar que essas pessoas possam buscar um emprego. Então, se a pessoa era um garçom e não estava achando um emprego, ele pode entrar nos nossos cursos de EAD, ele pode fazer um curso de cuidador de idosos. E depois a gente vai tentar encaminhar ele para o emprego. Junto com o município, junto com o SINI de cada cidade. Marcelo, como é que as pessoas devem fazer para se inscreverem nesses cursos? E aí eu já emendo uma outra pergunta, que é a seguinte. A proposta inicial do governo do estado era de fechar o comércio durante 14 dias, abrir por mais 14 e depois ir escalonando. e ir intercalando essa abertura e fechamento do comércio. Qual a expectativa de vocês para os próximos 14 dias? Daqui a duas semanas existe a possibilidade de fechamento novamente? Como é que vocês estão conversando com o poder público? Nós estamos abrindo hoje, mas já discutindo 14 de abril, daqui 14 dias. Para nós, fechamento é algo inadmissível, porque nós não conseguimos pagar 14 dias de aluguel, 14 dias de salário, 14 dias de IPTU, 14 dias de ICMS. Então, esse 14-14 é uma dificuldade muito grande para o empresário de se estabelecer, porque ele não consegue organizar seu fluxo financeiro. Mas o que nós defendemos é que a gente consiga manter os índices de contaminação, que aí o poder público falou sobre isso, o governador, o prefeito, que os índices mantiverem e caírem, a gente não vai precisar fechar daqui 14 dias. Por isso é o nosso apelo para os empresários, para os cidadãos que colaborem. Porque eu não acredito que não tenha um cidadão no estado de Goiás que não tenha um parente comerciante, que não tenha um vizinho que trabalha no comércio. Então, se cada um de nós não fizermos a nossa parte, infelizmente daqui 14 dias estamos fechando de novo. E a cada leva de fechamento é uma leva de empresas quebradas. A gente fica nessa expectativa. Marcelo, só para encerrar rapidinho, que o nosso tempo está curto, o site para as inscrições dos cursos. Senacgeo.org.br Põe no Google Senacgeo e dá um Enter. Você vai cair dentro da página nossa.